flagrante de uma câmera de segurança na região central de Poté, onde dois indivíduos pelo menos participaram do arrombamento de uma loja da rede Eletrozema. Os criminosos teriam furtado dinheiro do caixa e ainda eletrodomésticos. O repórter Josilei Silva traz em áudio e vídeo as informações a respeito desse furto ocorrido na cidade vizinha. As imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da ação. Duas pessoas se aproximam do estabelecimento comercial. Utilizando-se de uma ferramenta, eles conseguem arrombar a porta. Veja que os cidadãos em conflito com a lei colocaram uma espécie de camisa no rosto para não serem descobertos. O que leva a crer que já sabiam da presença de câmeras de segurança no local, o que mesmo assim não inibiu a ação. Eles forçam a porta do estabelecimento comercial até conseguirem entrar no recinto. Note que o relógio, o início da ação, foi por volta das 3 horas e 12 minutos. Quando eles conseguiram concluir o arrombamento, marcava-se 3 horas e 17. Eles então entram no estabelecimento e lá de dentro saem com televisão. A ação durou menos de 10 minutos. Os cidadãos então, cada um portando uma TV, saem correndo pelas ruas. A polícia trabalha com as câmeras de monitoramento para identificar esses autores. E é questão de tempo, a prisão dos mesmos. Lembrando que alguém que tiver alguma informação a respeito desses cidadãos em conflito com a lei, pode ligar 181, onde a identidade será mantida no mais absoluto sigilo, caso tenha alguma informação a ser passada para a polícia. Nós tentamos um contato com a polícia militar para sabermos o que mais pode ter sido subtraído do interior da loja. Mas até o momento, sem sucesso.